Música 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 Hades contra 40 aqui da nossa fechadura, do segredo da fechadura Mais uma vez volto lá no Turbo Smooth, coloco 3 interações, volto na borda, seleciono a borda E eu tenho aqui agora uma quantidade de 48 adds, então eu tenho mais adds na minha chave do que no meu objeto, no caso aqui que seria o segredo Então eu tenho que pensar em alguma forma, algum modo de fazer essa ligação aqui, sendo que eu não tenho uma quantidade total, exata para poder conectar essas adds aqui Eu vou voltar no meu modelo Turbo Smooth, vou tirar aqui uma interação, vou deixar aqui somente com uma Convertemos como Edit Poly, com esse formato aqui eu tenho total nessa borda de 12 adds, eu já vou começar a conectar o meu modelo Só que eu vou fazer aqui um detalhe bastante interessante Primeiro, eu vou unir essas adds aqui abaixo, vamos tentar aqui achar um meio, um ponto né, digamos assim de altura Agora, eu vou unir essas adds aqui, através do bridge Perfeito, tenho que isolar esses dois objetos porque a minha referência está atrapalhando Então eu vou isolar aqui os dois objetos Agora, eu vou voltar aqui nessa base que é onde nós temos que conectar E eu já começo a pensar aqui em como essas adds vão conectar perfeitamente Aqui, por experiência, eu sei que eu posso fazer aqui a conexão das adds Nessa adds central aqui eu posso fazer um esquema mais ou menos assim Para poder complementar a topologia Não sei se vocês estão enxergando, mas aqui nós temos objetos quads ou face quads Então vamos fazer aqui na prática para a gente ver como que isso vai acontecer Vamos juntar primeiro os dois objetos, através do botão itet Então juntamos aqui os dois elementos Vou juntar aqui essas duas adds Primeiro aqui eu tenho que alinhá-las Vamos fazer aqui um alinhamento prévio Ok Agora sim, vou juntar aqui essas duas adds Vamos fazer aqui uma união direta Posso remover essas adds aqui paralelas, através do botão remove E agora eu faço esse esquema que eu mostrei para vocês Eu pego a ferramenta cut, faço um recorte aqui E veja que eu vou concentrar o recorte nessa base Então fiz o recorte E eu consegui transformar aqui Um, dois, três Três adds em apenas uma edge Faço o mesmo procedimento aqui acima Então vamos conectar mais uma vez É uma parte um pouquinho mais trabalhosa Mas é uma parte que ajuda bastante Nesse desenvolvimento do modelo Então nós vamos conseguir aqui fazer uma modelagem Digamos que mais limpa Vou fazer aqui o fechamento através do bride Seleciono essa borda e dou um cap Removo essa edge paralela aqui E agora eu começo a fazer aquele mesmo recorte que nós vimos Então pego aqui minha ferramenta cut Vou recortar Aqui eu tenho que pensar como que eu vou fazer esse recorte Mas enfim Vou reforçar essa borda aqui Daqui a pouco eu levo esse recorte para cima Aqui eu faço o mesmo procedimento que eu fiz abaixo Então faço aqui um recorte Com essa mesma topologia Transformando três adds em uma Aqui acima Temos aqui mais um desafio Então damos aqui um bride Inclusive eu vou pegar o bride aqui de cima Damos um bride Fechamos através do cap Removemos essa edge Através do botão remove Aqui acima também eu já vou Fechar aqui até o topo Digamos assim Para poder até agilizar mesmo A nossa modelagem Vou fazer um cap Removo essa edge paralela Botão remove E agora eu começo a pensar aqui Em como que eu vou conectar melhor Essas edges aqui Então eu posso começar aqui pela base Vamos fazer aqui um connecting Aqui como eu falei para vocês Eu posso meio que pensar aqui Em como que eu vou fazer Essa conexão Vou tentar fazer algo desse tipo Para poder atender essa edge aqui abaixo Perfeito Aqui eu posso jogar Para cima Vou fazer aqui mais uma conexão Aqui na parte de cima E essa parte aqui de topologia Não é algo que se adquire da noite para o dia Quero deixar até bem claro Para o pessoal que está nos assistindo Você entender essa topologia Olhar e tentar resolver De uma forma mais rápida É bem difícil no começo Mas depois você acaba se acostumando É o caso aqui que nós estamos vendo Eu vou olhando a topologia do modelo Vou fazendo algumas conexões Se não funcionar Eu volto Removo Volto a fazer as conexões novamente E vou tentando resolver aqui Como se fosse um quebra-cabeça Então vamos mais uma vez aqui Fazer um connect Vamos ligar esses dois pontos de vértices E veja que aos poucos Nós vamos resolvendo Fica um pouco embolado aqui no início Mas vocês vão ver que no final Acaba resolvendo aqui o nosso problema Veja que conectamos as edges Totalmente aqui nesse ponto Fica um pouco concentrado Obviamente não fica uma topologia perfeita Mas é melhor do que manter triângulos No nosso modelo Então vejam aí que Funcionou perfeitamente Para checar se está tudo ok Eu seleciono todas as edges Ou os vértices no caso E clico sobre o botão build Para poder soldar Se tiver algum Algum vértice recortado aqui errado Então já temos esse primeiro formato Vou aplicar o Torbismuff agora Aplicamos o Torbismuff Para ver se tem algum erro drástico Aparentemente não Posso começar a fazer aqui do outro lado Então volto a fazer o mesmo procedimento aqui Fecho a parte de cima Através de um bride Fecho a parte de baixo Também através do mesmo bride Fechamos aqui através do cap agora Essa borda Vamos executar aqui um cap Removo essas edges Que no momento não são desejadas E começo aqui a fazer a retopologia Então vamos lá no nosso botão cut Mais uma vez Vou fazer um recorte aqui Um pouquinho mais espaçado agora Vou pegar esse de cima Vou ligar lá embaixo no final Veja que eu fiz aqui uma ligação De um looping Volto lá em cima Pego o próximo Pontinho de vértice Faço mais uma ligação aqui Vou ligar lá embaixo Também no final Aqui eu já posso ligar Mais ou menos nesse ponto Veja que Acabou fazendo aqui um erro Nesse corte Vou fazer um CTRL Z Tenho que recortar aqui por dentro Ok, agora sim Conectamos Essas edges Veja que vai ficando Totalmente quad O nosso modelo Aqui temos mais uma edge Para poder recortar Vou ligar lá na parte de baixo Mais uma vez No caso aqui Não tem onde ligar Aqui não tem local Para poder ligar Quando nós aplicamos o weld Também Acabou juntando aqui As duas edges Veja que elas concentraram Aqui nesse ponto Nesses dois pontos aqui Então tenho que corrigir isso também Já vou cancelar aqui O meu recorte E vou corrigir Esse pequeno problema Digamos assim Não é nada muito sério Volto a remover Essas edges Botão remove Perfeito E agora Eu continuo aqui Editando o meu objeto Da mesma maneira Então vamos fazer aqui Um connect Aqui eu vou conectar Esse ponto de vértice Na parte mais baixa Aqui possível Veja que eu não tenho Local aqui visualmente Para que eu possa conectar Então vou começar Aqui por baixo Novamente Vamos unir esses dois pontos Vamos unir aqui agora Perfeito Faço um connect direto Removo essa edge E a nossa topologia Já está quase pronta Tá Agora é só Conectar essas duas partes Aqui Então vamos fazer Mais um connect E vejam que o nosso objetivo Foi alcançado Temos aqui um objeto Aparentemente 100% quad Eu vou fazer Inclusive um teste Aqui agora Vou pegar a seleção Dos polígonos Vamos lá Na nossa ferramenta Graphic Modeling Na aba Selection E eu vou selecionar aqui Polígonos que tenham Mais que quatro lados Então tenho que colocar Aqui maior Que quatro lados Clicamos aqui Nessa setinha E vejam que ele já vai selecionar Aqui para mim os dois Isso significa que em algum momento Aqui tem um erro Vou ver se é nesse ponto aqui Vejam que as edges Elas ficaram separadas Durante o recorte Vamos fazer aqui um target E fazemos um novo teste Aqui de polígono Então vamos lá na seleção Vejam que selecionou O outro lado agora Aqui realmente Está um pouco errado Vamos ver aqui O que podemos fazer Bom Aqui eu vou fazer o seguinte Eu tenho Dois polígonos Com o mesmo problema Então significa que a resolução Está entre esses dois aqui Eu vou pegar aqui Através da ferramenta Cut Vou continuar recortando Esse polígono Vou fazer um recorte Finalizando Mais ou menos aqui E aqui eu tenho Um polígono de quatro lados Vejam que Meio que como Se fosse uma mágica Acaba aparecendo aqui Uma resolução Daniel Esse é o tipo de malha ideal Como eu falei para vocês Não é Não recomendo Concentrar polígonos Em uma única área Mas No caso aqui Ajuda a resolver O nosso problema Falta tampar aqui A parte de cima E a parte de baixo Então aqui Vai ser um pouquinho Mais fácil Digamos assim Nesse ponto aqui Eu vou fazer aqui Um duplo connect Para poder reforçar as bordas Então veja que ele já selecionou Até a parte em volta Aqui do segredo Da chave Eu vou tirar toda Essa parte da seleção Aqui Perfeito Agora fazemos um connect Com dois segmentos E afastamos aqui Através do pinch Vou selecionar Essa borda aqui de cima Tiramos as edges Das laterais E aplicamos um bright Para poder unir E agora lá na parte de baixo Como vocês se recordam Nós podemos fazer Essa união aqui também Da mesma maneira Vou tirar aqui As edges das laterais E aplicamos um bright E aqui abaixo Mais uma vez Nós temos aquela Mesma resolução Então eu vou remover Essas edges aqui Vamos clicar em remove Aqui eu já vou fazer Uma conexão até direta Através da ferramenta cut Perfeito Mais uma vez Cut Perfeito Aqui eu vou executar Um target weld Para soldar Esses pontinhos de vertex E vamos fazer aqui Um novo cut Para poder finalizar A nossa topologia Aparentemente Está tudo ok Vamos checar Mais uma vez Se temos algum polígono Com mais de quatro lados Ou se temos algum polígono Com menos de quatro lados Então aqui O nosso modelo Agora sim Está 100% quad Podemos concluir Aqui a modelagem Fazendo os detalhes Os detalhes Seriam esses detalhes Que vocês podem ver Aqui em volta Do buraco Nós temos esse pequeno Vão Digamos assim E aqui em volta Da chave Da fechadura Também temos Esse pequeno detalhe Para a gente poder fazer Esses detalhes aqui Eu vou ajustar Então vamos lá Na vista front Eu tenho que tentar Visualizar aqui Essa curva Perfeitamente adicionada Então eu vou pegar Aqui os pontinhos De vértices E vou ajustar manualmente Isso aqui É um trabalho Um pouco mais demorado Mas eu já vou fazer Aqui até a seleção Direta Dos nossos vértices Vamos puxar eles Um pouquinho para cima Perfeito Faço aqui a seleção Da mesma maneira Veja que eu já vou Selecionando vários pontos De vértices Até para poder agilizar E um detalhe importante Aqui que eu estou Selecionando os dois lados Tanto o lado da frente Quanto o lado de trás Então na vista front Nós temos essa seleção Mais direta Aqui abaixo Aparentemente está ok Vamos deixar aqui Nessa distância Perfeito Na parte de baixo Aqui eu vou pegar A ferramenta laço Que ela vai nos ajudar Um pouquinho mais Aqui na seleção Para poder fazer Uma seleção mais rápida Aqui no final Aparentemente está Tudo ok também Vou só unir Aqui esses pontos De vértices Vamos deixar um pouquinho Mais próximos E ok Finalizamos essa parte Aqui da chave Agora nós temos Que selecionar Todo esse entorno Aqui Através dos polígonos Então para a gente Poder selecionar Todo esse entorno Eu vou executar aqui Uma seleção De duas edges Dos dois lados Fazemos aqui Um ring Dos dois lados Não sei se está claro Mas selecionei Dos dois lados Control Polygon Control Polygon Vai selecionar Os polígonos Vejo que selecionou Os dois lados também E agora eu vou aplicar Um bevel O bevel Começamos com o valor 0 E vou reduzir Aqui o bevel agora E no valor Outline Vamos reduzir também Então deixamos Esse efeito aqui Do bevel Clicamos em ok Fazemos aqui Da mesma maneira Na parte do buraco Da nossa chave Da fechadura Para resolver Essa parte aqui Do buraco Eu faria aqui De uma forma Talvez um pouco diferente Vou fazer aqui Uma seleção Através do looping Removemos Esses polígonos Veja que eu removi Aqui todas Essas bordas Para quem não está vendo Seleciono as duas bordas E aplico um escalonamento Mais um escalonamento E finalmente Mais um escalonamento E agora eu faço A união dessas bordas Então pego as duas bordas Aqui e aplico um bride Pego as outras duas bordas E aplico um bride E finalmente Aplicamos o bevel aqui Então na vista front Mais uma vez Fazemos um ring Ctrl Polygon Bevel O bevel já está até gravado Aqui para a gente E para finalizar O nosso modelo Vamos lá na vista front Mais uma vez Eu vou selecionar As edges Dos cantos Que seriam os cantos De fora Ou de cima E vou executar Aqui um looping Para quem não está vendo Veja que Eu executei o looping Aqui na parte de dentro Acabou que não pegou Então vou fazer o looping Aqui também Agora sim Executamos o looping Tem que fazer o looping Aqui nos outros lados Também Porque não vai funcionar Realmente Então vou pegar aqui Manualmente Esse looping Completo Vamos isolar O nosso modelo Aqui para ver Como que está ficando Agora sim Já está melhor Eu vejo que eu vou ter Um probleminha Aqui nesse final Se eu fosse Executar o chamfer Ele vai criar Alguns triângulos Eu não quero isso Então vou executar A conexão por dentro Então vamos fazer Aqui um ring Vamos fazer um connect Somente um segmento E eu vou deixar Esse segmento Bem próximo Aqui da borda Não sei se está claro Mas é isso aqui Deixar bem próximo Aqui essa borda Faço o mesmo procedimento Aqui do outro lado Fazemos um ring E um connect Clicamos em ok Vamos lá no buraco Da chave Fazemos um ring E um novo connect Selecionamos o outro lado Agora Damos um ring E um connect Perfeito E vamos continuar Fazendo aqui O mesmo procedimento Vamos contornar Aqui toda a chave Fazemos um ring E um connect Um novo ring E um connect E vou executando Aqui o mesmo passo Até chegar no final Aqui do detalhamento Então Detalhei aqui Toda a nossa chave E agora sim Eu posso aplicar O turbo smooth E vejo aqui A nossa chave Está pronta Temos aqui um modelo Bem interessante Bem detalhado Agora como eu falei Para vocês Lá no início Nós temos que fazer Essa mesma correção Lá no cadeado Porque os cantos Do cadeado Não estão arredondados Como acontece Aqui nessa chave Os cantos Do cadeado Estão muito rígidos E eu não quero isso Então vou voltar Lá no meu modelo Do cadeado Nesse modelo Do cadeado O que eu tenho Que fazer aqui É resolver Na topologia Já que Com a nossa opção Crease Nós temos Esse reforço Aqui Então vou criar Uma cópia Desse cadeado Primeiro Vamos criar Uma cópia Aqui ao lado Nessa cópia Posso remover O turbo smooth Seleciono Todas as ads E de zero Aqui o valor Do crease Vamos deixar Totalmente zero Se eu aplico O turbo smooth Agora Vocês vão ver Que o cadeado Já não tem Mais nada De influência Do nosso crease E agora Eu posso voltar Aqui a resolver A topologia Para resolver Essa topologia Eu vou começar Aqui pelos cantos Lembrando Que o nosso modelo Ele é simétrico Então eu tenho Aqui a simetria Dos quatro lados Eu tenho aqui Um, dois, três Quatro lados Iguais Então eu vou fazer Aqui somente De um lado Então vamos fazer Primeiro um chamfer Esse chamfer Eu vou concentrá-lo Aqui do lado Com dois segmentos Vai estar bem Concentrado Ok Faço aqui agora Através do botão Cut Uma conexão Então recortamos Aqui a malha Cut mais uma vez Vamos recortar A malha Até esse ponto Aqui Para poder reforçar Toda essa borda Veja que vai gerando Aqui alguns triângulos Nós já vamos voltar Agora já resolvendo Esses triângulos Eu vou deixar Para resolver Daqui a pouquinho Só para a gente Poder agilizar Aqui eu quero fazer Mais alguns recortes Também Então eu vou fazer Aqui mais um recorte Direto aqui para baixo Aqui no caso Não vai funcionar Muito bem Vou vir daqui Do meio primeiro Ok Fazemos um recorte Até nesse ponto Aqui Deixar mais ou menos Nesse local E vejam que aqui Eu tenho que continuar A topologia Para manter quatro lados Aqui para não criar Triângulos Eu vou fazer Essas conexões Dessa forma Que vocês estão vendo Daniel Está muito difícil Para mim O que eu faço Use o campo De perguntas Aí abaixo No nosso canal Do Youtube Ou então No nosso site Também tem um campo De perguntas Qualquer coisa Só colocar um minuto Daniel Em um minuto e tal Ou dez minutos e tal Vinte minutos e tal Você falou isso Como que eu faço Esse atalho Como que eu Crio aquele recorte Enfim Qualquer dúvida Que você colocar Nós vamos responder O mais rápido possível Então Concluindo aqui Esse modelo Nós temos que tirar Aqui esses triângulos Eu vou fazer aqui Um colapse Dessa Dessa edge Vamos clicar no botão Colapse Mais uma vez Aqui eu vou procurar Mais triângulos E vou aplicar o colapse Aqui nesse ponto De vértices Nós temos que dar Um connect Conectamos esses dois pontos Aqui através do botão Connect E agora vamos reforçar Essa lateral aqui Então pra poder reforçar A lateral Damos um ring Um connect Com dois segmentos E aumentamos aqui E aumentamos aqui o pinch Pra quem não está vendo Nós criamos uma conexão Em cima E uma conexão Em baixo Clicamos ok Aqui embaixo Também Nós temos que Corrigir essa topologia Já que nós aplicamos O chamfer Vou fazer da mesma forma Vou ativar aqui A ferramenta cut Vou recortar primeiro Nessa direção E depois eu corto Na outra direção E veja que Nós já estamos concluindo Aqui a modelagem Do cadeado Uma vez feito isso Vou ativar aqui O target weld Pra juntar os pontos De vértices E o nosso modelo Está pronto Eu posso excluir agora O restante da simetria Só pra vocês entenderem melhor O que vai acontecer E eu vou aplicar agora A nossa ferramenta symmetry Então vamos lá No painel modify Modify list Aplico a simetria No eixo x primeiro E depois aplico a simetria No eixo y Aplico a simetria No eixo y com o flip E temos o nosso cadeado pronto Aplicamos um turbo smooth Pra ver o resultado E agora eu vou comparar Aqui os dois modelos Pra vocês Então temos aqui Os dois modelos lado a lado No primeiro modelo Vocês se recordam Que nós temos as esquinas Super rígidas Que acontece aqui Temos esse efeito Bem rígido E aqui nesse outro modelo Nós temos a curva Mais suavizada Então temos Um resultado Mais realista Digamos assim Então nesse caso aqui Eu posso simplesmente Excluir esse modelo E passamos a utilizar Esse cadeado Na composição Da nossa imagem Podemos juntar aqui Os dois modelos agora Centralizar aqui Nosso ponto pivô Pra ficar mais fácil Ok E vou adicionar aqui O mesmo material A esses dois objetos Também Então vamos adicionar aqui Um único material Mais escuro Material do tipo clay Aciono aqui o F4 E podemos também Reduzir o tamanho Dessa chave Pra deixar ela aqui Proporcional Ao buraco da chave Aqui da nossa fechadura Certo? Bem pessoal Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado De mais essa videoaula Uma videoaula Que é um pouco complicado Mas eu tenho certeza Que se você Assistir com bastante calma Você vai conseguir Chegar a esse resultado No mais Eu deixo um grande Abraço a todos E aguardo vocês Na próxima videoaula Aqui do site GFX Total GFX Total